Olha só né gente, uma velha conhecida nossa aqui, só que hoje a gente vai estar aqui fazendo mais uma adubação nela Só que a adubação que a gente vai fazer nela aqui, não é adubo orgânico No caso a gente vai utilizar um adubo químico, porque a gente quer que ela continue se desenvolvendo Continue colocando rosas, apesar de essa já ser uma rosa que tem mais de um ano Ela ainda vai colocar muitas rosas Ela está apresentando aqui o que eu acredito que possa ser uma deficiência, mas também pode ser algum vírus Hoje eu vou estar fazendo aqui uma adubação nela para ver se ela melhora E no caso eu vou estar utilizando adubo de liberação lenta Fazer uma adubação bem generosa, só que antes né, dar aqui uma mexida aqui Como já é um jarro grande, uma planta já adulta, a gente vai pesar a mão aqui no adubo Para ver se corrige nessa deficiência Se não, a gente vê aí algum tipo de produto que a gente possa estar utilizando para melhorar isso daqui Então, adubação feita Agora é regar, deixar as plantas se desenvolverem Então, adubar, deixar as plantas se desenvolveram Então, adubar, deixar as plantas se desenvolveram Então, adubar, deixar as plantas se desenvolveram Então, adubar, deixar as plantas se desenvolveram